11 horas e 32 minutinhos, eu tenho uma dica pra você que não perde o programa da comunidade, pra você que tá assistindo a gente, eu quero te dar uma dica excelente. Quer mudar de vida? Quer ter emprego? Porque você sonhou que ganhar mais dinheiro, então você precisa acreditar em você. Então vem estudar na UNIF, faça já a sua graduação em um clube educacional presente em várias cidades do Brasil, que tá dando mensalidade e cabe direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais, isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da UNIF pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de você investir seu futuro e melhorar de vida. Na UNIF você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez? Venha para o hip e melhor em vida, porque aqui você pode. Amaral! 3-3-0-7-3-9-5-1 e 3-3-0-7-3-9-5-2 são os números que ligam você à nossa equipe de produção. E agora, meu amigo, o bicho vai pegar. Vou até sair daqui, Carlinhos. O bicho vai pegar, meu amigo. Olha só. Sente o drama da apresentadora. Sente o drama da apresentadora. Oh, meu Deus. Porque dessa vez... Eu tô bem. Eu tô bem, meu gente. Eu tô bem. Não teve como você se livrar. Assim é que eu gosto, Marcelo. Eu tô ótima, meu povo. Assim é que eu gosto. Tá? Tô bem. Tá bom meu cabelo aí? Tá no ar o segredo do corte. Tô bem? Ok. Você que tá indo agora sim, a coisa tá arrumadinha. Você que tá aí do outro lado, pode ligar. 3-3-0-7-3-9-5-4. Aqui dentro tem um tablet com oferecimento, ó, da Bruno no celular, pra você ficar muito antenado com todas as tecnologias da hora aí. 11h34, a gente vai lá pro zumbi. Alô? Alô? Vai ganhar dica, meu povo. Hoje não tem chance, hein? Se você não atender com um alô bem animado, não vai ganhar dica. Por que eu tô falando? Não! Cláudio. Aldo, tudo bem, Aldo? Cláudio, Cláudio. Cláudio, diz quatro números pra mim. Vai lá. É... 2... 2... 6... Meia dúzia. 3... 1... Não tá assistindo o programa, hein, Cláudio? Olha, tô de olho. Errou a numeração. Você que tá assistindo o programa, que tá acompanhando a semana aí, todinha. Viu que o diretor já deu várias dicas. Tem que assistir o programa pra poder acertar. Atenção, a gente vai sair do zumbi e vai pro Petrópolis. Eu vou falar alô. Quando eu disser alô, a pessoa que tá em casa, atenção Petrópolis, atenda animado, grita, pula, agita pra poder ganhar dica do diretor. Atenção, alô. Alô. Hum... Vai me convencer com esse alô não, hein? Vou logo avisando, vai ganhar dica não. Com quem é? Tem dica, diretor? Não! O Cardi já tá preparado. Com quem eu tô falando? Nilson. 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 Nilson, me diz quatro números. Três. Três. Meia. Meia. Cinco. Cinco. Um. E o número um. Atenção! Não acertou. Próxima dica eu vou dar, hein? Porque eu já tô entendendo aqui o negócio aqui, a parada. Se atender, alô, animado, vai ganhar dica. Atenção. Vou até baixar o volume da voz. Falar baixinho. Atenção, Petrópolis. Alô. Alô. Valeu. Acho que valeu. Caiu em algum buraco ou não, né? Tem algum bueiro destampado aí pelo Petrópolis ou não, né? Vamos lá, Petrópolis. Com quem é que eu tô falando? Erderson, tudo bem? Erderson. Tudo bom, Erderson? Erderson. Erderson. Ainda não é, Erderson. Erderson. Hã? Erderson. Erderson. Beleza. Olha, até tudo entendeu direito, viu, diretor? Porque demorou muito pra me dar o retorno aqui. Tá, pipa, gagrígrafo. 3, 3, 0, 7, 9, 5, 4, Erderson. 9. Ipa. Peraí, Bios, tu vai ganhar uma dica. Número ímpar, número par e dois números ímpares. E eu acho que não começa com o número 3. Eu acho. Eu acho que não começa com o número 3. Então, atenção vocês aí de casa. Eu não sei o código, eu não sei o segredo. Eu tô junto com vocês nessa luta pra tentar descobrir esse segredo. Mas eu acho que não começa com o número 3. Atenção, vai lá. 9. 9. 3. 3. Troca. Vou dar uma chance. Pera lá, vou dar uma chance. Vou dar uma chance porque ele falou errado, porque ele sabia que não era. É ímpar, par, ímpar, ímpar e o número não começa com 3. 9. Vai, diz. 9. 2. 2. Muita calma nessa onda. 2. Pera lá, meu filho! Aperta a estrela de novo, tá? E aí, olha, Bruno, o celular é que oferece os dados. Viu, Massinha? Aperta a estrela de novo que senão não reinicia. Vai lá. Aperta a estrela antes de começar. Aí, agora pode ir. 9. Agora é contigo, hein? Vai lá. 9. 9. 2. 2. 7. Número 7. 3. E o número 3, atenção. Errou! Errou, 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 errou. A qualquer momento, o segredo pode voltar. Fiquem atentos pra você e pra mim também, porque eu também não sei a hora que eles chamam. Amaral Augusto, volta contigo. Muito bem, Marcelo Asmar, você sabia que tem um repórter cinematográfico nosso aqui que adora comer ovo cozido? É o Davis. Ele gosta mesmo? Davis. O Davis é todo metido atleta. Pois é. Claro, a de ovo é com ele. Não, mas ele come o ovo todo mesmo. E ele vai ficar feliz com essa notícia porque diz que a produção de ovos aqui do estado do Amazonas aumentou. A avicultura de postura, que é a criação de galinha que bota ovo, parece que tá sendo um bom investimento, Marcelo Asmar. Você não quer investir? No ovo? Não, na criação de galinha que bota ovo. Não, eu vou passar, Maró, porque eu não tenho jeito pra isso, não. Por que não? Eu acho que eu vou quebrar os ovos todos, vou quebrar a galinha junto. Mas você tem que investir, você não tem que... Mas você tem que ter noção do negócio que você quer investir, né, Maró? Pra isso, faz um plano de negócio, e aí? É? Peraí que a gente tá me fazendo aqui o negócio. Eu tô querendo, eu tô querendo de qualquer maneira te colocar no agronegócio. Eu acho que é mais parecido com o Tico, eu acho da coisa assim. Eu tô querendo te colocar no agronegócio. Da cultura, da... Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a reportagem, depois da reportagem você me disse top ou não. Beleza, vou ver, vai lá. 11h39, reportagem na tela. Na reunião, a Federação de Agricultura e Pecuária de Avicultores do Amazonas divulgou levantamentos feitos nas granjas do interior do estado. O objetivo é oferecer produtos com qualidade. A população ainda não consegue diferenciar ovo regional e ovo importado. Então, daí a razão pela qual nós estudamos elaborar uma marca para o ovo regional. O ovo é o único produto rural de grande consumo da população. No comércio, uma cartela com 30 unidades custa de 7 a 12 reais, dependendo do tipo e qualidade dos ovos. E isso tem causado reclamações. Tá um pouco caro, né? Assim, pensando naquelas famílias que consomem, né? Ele continua caro, porque quem está lá criando, ele depende da ração, né? E de uma forma ou de outra, a ração não diminui. De acordo com a Federação de Agricultura, existem mais de 80 granjas no Amazonas. Elas produzem cerca de 45 milhões de ovos ao mês. Com as novas pesquisas feitas pelos agricultores, algumas medidas devem ajudar na redução dos preços. A expectativa é que, inclusive, esse estudo sinalize para os órgãos competentes da importância de se fomentar a produção de milho no nosso estado, para diminuir a dependência de importação desse grão tão fundamental para a produção de ovos de outros estados. A alta demanda da capital tem contribuído com geração de empregos e recursos financeiros no setor. No Amazonas, a avicultura de postura é a maior da região norte. E, em termos de produção, Manaus está entre as 10 cidades do país. Eu não achava tão rápido, né, Amaral? Vou te contar. Como é que é, menino? Põe aí de novo, que eu duvido. O Ivan já mandou ele parar, olha lá. O coitado, eu já tinha dito isso. O coitado, olha, vou te falar uma coisa. Essa pobre dessa galinha botou uns 46 milhões de ovos, coitado, porque a bichinha está se esgoelando toda, viu, Amaral Augusto? Mas, enfim, acho ótimo, adoro comer ovo, adoro, sou gatinha, mas eu como ovo frito, show de bola, mas acho que não vou entrar no negócio. Você sabe por que a galinha começa a cacarejar logo depois que ela bota o ovo, maçã? Claro que não. Não sabe? Claro que não. Nem eu. Muito menos eu. Vamos continuar falando do setor primário, da produção rural. Olha, porque o manauense come muito peixe e isso não é novidade para ninguém. Aliás, foi comprovado em pesquisa do IBGE, nós estamos acima da média nacional. Ô, novidade! Eu, por exemplo, toda semana me acabo, né, Marcelo? Toda semana. Se eu pudesse, todos os dias, religiosamente, todos os dias eu comeria peixe. Você sabe disso. Compartilho, compartilho desse ideal. Esse é o meu ideal também, Diego. Não, o teu ideal é peixe com jambu. É, vai ter ou não vai a parada hoje? Eu não sei. Com mim, estou dentro, hein? Não participei da produção, né, do negócio. Agora, olha, eu vou te falar uma coisa. Apesar da matéria dizer aí que a gente prefere, a gente come sempre peixe, mas está com a dieta pobre em feijão, tem peixaria que já logo larga uma com um pouquinho de feijão ali na mesa, viu? Exatamente. Aliás, e é feijão à vontade, lá no meu amigo Bacabal, da Praça 14. Exatamente. Onde a Márcia Lasmá não come só um. Ela come dois, três... E o pouco feijão junto também. E ainda se acaba na melancia. Vamos acompanhar essa reportagem? Já, já a gente comenta esse assunto. Seja com vários acompanhamentos ou só com farinha, o peixe é a comida principal do manauense. E para o seu salomão, já virou costume comer pescado toda semana. Um dia sim, um dia não, carne, peixe. Sempre, mas é peixe. E o senhor prefere como? Peixe, de todo jeito, para mim é bom. Na feira da Manaus Moderna, no setor de peixe, tem cliente para todo mundo. O Ítalo trabalha de segunda a segunda e está satisfeito com o resultado. Vende quantos peixes em média aqui por dia? 400, 500, 600. Por dia? Por dia. Uma pesquisa nacional de saúde, divulgada nessa quarta-feira pelo IBGE, mostrou que em Manaus, pessoas acima de 18 anos comem peixe pelo menos uma vez por semana. E isso equivale a quase 100% da população, bem acima da média nacional, que é de 54,6%. Por outro lado, no caso do feijão, o Amazonas tem o mais baixo índice do país. Apenas 28,7% dessa população consomem o produto. A média nacional é de 71,9%. O feijão é rico em ferro, cálcio e proteínas. Já o peixe contém sais minerais e vitaminas, itens fundamentais para o bom funcionamento do corpo. E se depender do Paulo, esse seria o cardápio de todos os dias. Geralmente o peixe eu gosto de comer só com a farinha e com a pimenta e o limão, básico mesmo. Mas sem acompanhar o feijãozinho também não reclama? É, dá para levar. No restaurante do Seu Geraldo, são vendidos de 60 a 100 pratos diariamente. A tradição do nosso caboclo mesmo é comer o peixe com farinha. Mas tem o baião de dois aqui também. Tem o baião de dois que entra no carro-chave, que se não tiver o baião, geralmente ninguém come. O sabor do peixe amazônico, aliado às propriedades de um feijão bem preparado, forma um prato nutritivo e com gostinho bem brasileiro. Bacana, me dá a imagem do Geraldo aí, diretor. O personagem dessa matéria, oportunamente, ali, entrevistado pela repórter Roberta Cunha, o Geraldo que arrebenta lá no mercado municipal Adolfo Lisboa, e onde a gente sempre tem a oportunidade de lá se deliciar com uma caldeirada de bodó e com um especial de um tambaqui com jambu, que minha amiga Marcia Lasmar adora. Coloca o Geraldo aí pra mim, na tela aí. A gente sempre fala aqui do Geraldo, 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 e agora você vai saber quem é o Geraldo que prepara aquela gostosura daquela caldeirada de bodó. Tá aí o Geraldo pra você na tela. E coloca a entrevista dele de novo aí, que ele ficou todo besta, rapaz. Olha, vamos colocar de novo o Geraldo aqui, pra você que tá nos assistindo aí no mercado Adolfo Lisboa. Obrigado pela sua audiência, aproveita. Não é só o Geraldo que trabalha bem aí, não. Aliás, todos os feirantes fazem aquele prato muito especial, mas aí o Geraldo trata a nossa equipe com aquele carinho, né, com aquele diferencial. Faz os gostos da Marcia Lasmar, coloca um camarãozinho ali na caldeirada, bota um jambu, olha aí como ele tá bestinho, ó. Coloca aí, Geraldo. Ei, eu quero te esconder, homem. Comendidos de 60 a 100 pratos diariamente. A tradição do nosso caboclo mesmo é comer o peixe com farinha. Mas tem o baião de dois aqui também. Tem o baião de dois que aí entra no carro-chave, que se não tiver o baião, geralmente ninguém come. Tem que ter a farinha do arini, né? Quanto é que a gente comenda logo, Amaro? Comenda logo aí, vai ser o quê? Não, te acalma. Vai ser a caldeirada? Conhece a tchaca? Caldeirada do tambaqui com jambu. Tchaca. Vai ligar pra ele depois. Daqui a pouco a gente tá aí, Geraldo! Não é verdade isso. Não? Não. Não vai, não vai ter. Não. Não me dá, olha, eu tô me dando um bolo ao vivo aqui, hein? Ivan, vai comigo, Ivan. Eu não sei de onde é que tu tirou isso, Marcelo. Vai comigo, Ivan. Tira tudo. Você não combinou com a Marcelo Asmar, isso? Eu também não combinei nada. Gato Júnior não combinou, não. Carlinhos, combinou, Carlinhos? Hoje? Tá, traz aqui. O que que é? Tá enxergando, ó? Rapaz, tem que mandar pro Geraldo e pra Curupira, meu amigo, lá do lado do mercado. O Geraldo eu já mandei, tá aqui na tela, olha aí. Marcelo de novo. Agora Curupira, aquele abraço especial da equipe do agora. Obrigado, Carlinhos. Marcelo Asmar, vamos mudar de assunto rapidamente. Vambora, Mara Augusto, a gente vai falar agora, vem cá, vem cá. Vem cá, Nailton, empurreu o Nailton pro lado, empurreu o Nailton pro outro. Foi uma confusão agora. Vai ter show agora, dia 31 de dezembro, né, Nailton? Tudo bem? Tudo bem, com certeza. Estou dando um novo espetáculo, é o Electronic Turning. Electronic Turning, dia 31 de dezembro, ali no Classic Hall, na Estrada Ponta Negra. Você é o nosso convidado. O Pagodoso é uma das atrações locais que vai estar conosco, além da Banda Radiação, Banda Azail, Banda Tripsi. E você também vai ter a atração... Ali? Ali, agora, agora é ali. Ok. E também a atração nacional, o Top DJ, DJ PV, que sempre está conosco no Louvarei, vai estar conosco dia 31 no Electronic Turning, ali no Classic, na Estrada Ponta Negra. Ingressos. Ingressos já estão à venda, já estão quase esgotando. Você pode encontrar, nas duas lojas da Discolase, tanto da Barroso como da Zona Leste, pista 30, área VIP 60 reais. Agora vai ser a virada do ano lá, né? Vai ter... Isso. Como é que vai ter aí essa questão da ceia? Vai ter isso? É, na verdade, vai começar às 22 horas, né, porque a maioria das igrejas evangélicas, os cultos, terminam às 22 horas, porque segue o horário de Brasília. E a partir das 22 horas, nós vamos estar lá no Classic, esperando você, para passar a virada de ano juntamente conosco, com todas essas atrações. Diretor, eu tenho dois CDs aqui do DJ PV, que foi uma pessoa maravilhosa, esteve conosco lá durante o Louvarei, deu uma entrevista show de bola para a gente, uma pessoa realmente que vive Cristo, que tem aí todos os seus princípios. Ficamos todos, todos ficamos fãs aços do DJ PV, tratou a gente com uma atenção maravilhosa. E aí a gente está aqui com dois, pois é, o diretor estava lá louco no dia do Louvarei, correndo atrás dos artistas, e o DJ PV deu o tempo dele para a gente, você deu o tempo dele para a gente, conversou com a gente com o maior calma, e está aqui o DJ PV, a gente está com dois CDs aqui, foi um, eu quero falar tudo, diretor, foi o único que fez isso com a gente, foi o único. Foi o único, foi o único, é verdade. E olha só, a gente está aqui com dois CDs aqui para sortear, viu, diretor, e quem está falando é o diretor aqui. O Ivan é uma benção, o Ivan é uma benção, está aqui dando a psique aqui, conhece, né, não xinga não, xinga não. Não, eu preciso dele, eu tenho que me controlar. E está aqui os dois CDs, viu, você que quer participar e quer levar os CDs do DJ PV daqui. Agora, peraí, vamos uma coisa de cada vez, você quer ganhar os dois CDs, tem que mandar mensagem lá no nosso WhatsApp, 98177 2096. O nosso querido Ministério Pagodoso, vai estar lá também, né, que estão aqui agitando aqui o pessoal, está aqui no show de bola, vai cantar mais, hein, você que está em casa, fica esperando. Agora, tem Louvarei em 2015, já tem data, e a coisa não vai ser fraca não, né, Mano? É, essa próxima edição do Louvarei, com certeza promete, vai ser dia 17 e 18 de abril, lá no Sambódromo, serão duas noites, e nós vamos ter a banda americana Jesus Cultury, diretamente de Sacramento, no interior de São Francisco, vai estar vindo a Manaus pela primeira vez. Nós vamos ter também, diante do trono, Fernandinho e o Davi Sassi. Então, vai ser duas noites, vai ser muito bom. Os ingressos, Marcia, já estão à venda, porque o público nos procurou e pediu uma antecipação do primeiro lote, e nós estamos fazendo a liberação do primeiro lote a partir de hoje, nas duas lojas da Disco Laser. Você já pode adquirir o seu ingresso com o preço promocional, então corra, adquira, porque esse primeiro lote é limitadíssimo o número de ingressos. E por enquanto a venda é só lá na Disco Laser? É, por enquanto, somente na Disco Laser, tanto da Barroso como da Zona Leste, você consegue encontrar o passaporte. Você comprando o passaporte, você tem direito a ir às duas noites do Louvarei 2015, dia 17 e 18 de abril, lá no Sambódromo. 17 e 18 de abril, no Sambódromo. No Sambódromo, com essas quatro atrações. Contatos. Bem, né, Naelto? Interessante aí. Pois é, agora a novidade é essa, viu? Você compra aí já um pacotinho aí, que é o nosso passaporte dos dois dias, comprando antecipado, paga o precinho promocional, que é esse aqui que eu estou mostrando para você, olha só. E as vendas já estão abertas, vai ser só em abril, mas você já pode antecipar suas vendas e comprar. Pessoal aí da família, o Ziclé, a Eduarda, que todo ano está lá, eu estava lá no Louvarei, estavam lá se comportando, pulando e tal e tal, a Neidinha também, minha querida, que sempre vai, todos os Louvareis, elas estão, elas estão marcando presença lá, viu? Tutuca, beijo. Duda, um beijo também. Pessoal da Aparentada, a Aparentada a gente tem que mandar beijo, né? Mas, dia 31 vai ter Electronic... Electronic Turning. Turning. Electronic Turning, dia 31, virada do ano e vai ter como atração aí o Ministério Pagodoso, que está aqui conosco, além do DJ PV Show de Bola e o Ministério Pagodoso vai continuar tocando aqui para a gente, né? Toca agora, diretor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você que está aí acompanhando a gente, quem manda aqui é o diretor. Vai lá, canta aí. É, meu irmão, a chuva de bênção vai cair. Chuva de Deus nesse lugar já vai cair, se prepare, meu irmão, porque você já vai sentir. Chuva de Deus nesse lugar já vai cair, se prepare, meu irmão, porque você já vai sentir. E cai, e cai, chuva de Deus nesse lugar, e cai, e cai, fazendo a gente transbordar, e cai, e cai, e vem com todo o seu amor, e cai, e cai, chuva que vem do meu senhor, e cai, e cai, chuva de Deus nesse lugar, e cai, e cai, fazendo a gente transbordar, e cai, e cai, e vem com todo o seu amor, e cai, e cai. A chuva que vem do meu senhor, viu? É, mano! Essa é a chuva de bênção que o senhor vai te dar! Vamos assim, vamos assim! A chuva de Deus nesse lugar já vai cair Se prepare, meu irmão, porque você já vai sentir A chuva de Deus nesse lugar já vai cair Se prepare, meu irmão, porque você já vai sentir E cai, e cai, chuva de Deus nesse lugar E cai, e cai, fazendo a gente transbordar E vem com todo o seu amor E cai, e cai, chuva que vem do meu senhor E cai, e cai, chuva de Deus nesse lugar E cai, e cai, fazendo a gente transbordar E cai, e cai, e vem com todo o seu amor E cai, e cai, chuva que vem do meu senhor, irmão